Então a gente tem sempre um contato com todo mundo, né? Eu não fico isolado, só eu e a família. Então a gente tem um contato assim que amanhã é os sobrinhos, os irmãos. Então a gente está sempre meio unido. Eu sempre meio unido também com a minha irmã, com a Rosângela também, porque a gente está sempre na luta, sempre buscando. Eu conto essa sensação que eu tenho, né? Que não troco por lugar nenhum. Como eu disse, é essa sensação maravilhosa de liberdade, de o espaço que tem, o ar, os matos, o campo. Até as estrelas, o céu é diferente, né? Então é encantador. Então quando a avó chega aqui no século XIX, virando para o século XX, quando ela chega aqui, na fala dela, né? Ela diz, nada tinha. Cheguei cá e nada tinha. Então chega aqui, se instala, vem. Já tinha um bebê, que inclusive é um dos espaços a gente, por conta da memória e o carinho que a gente tinha por esse tio, esse local é o mato do tio Vilso. Esse espaço onde ela chega e se instala, que é a primeira moradia dela, né? Então, esse espaço só estando lá mesmo pessoalmente e sentia que tem uma energia muito boa. E por conta das árvores frutíferas que tinha, né? Quando a gente era criança e circulava para aquele espaço lá, hoje já não se encontra. Mas ainda se encontra muitos chás, né? Tem a babosa, que a gente acredita que foi ela que plantou. Tem alguns eucaliptos lá que eu sempre digo, não é nem centenário, é milenário, né? Porque é muito antigo. Eu, quando criança, esse eucalipto já existia lá e está lá até o dia de hoje. Então, estou com 51, então, desde criança, brincava no entorno daquela árvore. E a pedreira, gente? Para nós adultos, a pedreira lá, o significado dela para nós é a importância nas nossas vidas e da parte da religião, né? Então, a gente costuma lá agradecer, ofertar para Xangô, que é nosso orixá, dono da justiça e dono das pedreiras, né? De lazer. Hoje é um espaço que a gente preserva lá e quer continuar preservando por conta da nossa religião. E nós íamos lá para buscar a lei e explorar o espaço, que era um local que não tinha movimentação de pessoas, né? Muitos macacos, muito bicho, tatu. Quando criança, era o nosso parque, né? A pedreira, para nós, ela... A gente escalava tudo, né? A gente era muito, muito medo. Meus mano brincavam de escalar, subiam, né? Daí no encosta deles já dá no campo de futebol, onde é o espaço de área de lazer e até o dia de hoje, nossas crianças continuam utilizando esse espaço. E a gente, o que mais a gente gostava era jogar futebol. Quando pequeno, né? Então, a gente subia toda... Quando lá morava lá embaixo, a gente subia o morro todinho, e no outro lado da rua lá, a gente subia todinho o morro para jogar bola. E era muito, muito... Eu olha... O morro aqui, ele é o ensino de vida, né? Para a gente, né? Porque acho que... Como a gente... O morro disse, a gente nunca teve pracinha, a nossa pracinha foi o próprio habitat, né? Que dá... Aqui, a natureza, tudo. Então, a gente se criou com tudo isso, né? Então, é um espaço que, para nós, da família, assim, é muito importante, né? E a gente continua lutando para preservar esses espaços. E daí a gente chega aqui no centro, né? Que é o coração. Eu sempre digo que aqui é o coração, né? Do quilombo. Esse espaço aqui que foi... Um espaço que a gente sempre sobreviveu, sempre preservou, sem saber, né? Que era um quilombo. Mas a gente sempre teve um carinho especial. A gente... O pessoal queimava, a gente corre. E corria, pagava. O pessoal botava lixo, a gente pedia para o pessoal não botar lixo. Então, tinha sempre todo esse cuidado, né? De preservar, de cuidar o espaço, sem saber. E agora que a gente sabe que é da gente, então... A gente... Né? Teve uma nessa luta aí com muitos parceiros, um grupo muito especial aí que a gente... Se encontremos aí nas trilhas da vida. Né? E por conta também da memória aqui, né? E que formiu uma parceria muito boa, muito produtiva. Né? Então, tá aí, né? Surgindo aí as melhorias, estrutura. Né? Então, hoje, tem um ecoprojeto, Minha Casa Minha Vida, Entidades, né? Então, acredito que futuramente... É vida digna, justa, né? Para nossas crianças vai ser uma estima muito boa. Né? Condições de... Melhoras, né? Essa estrutura que está vindo aí, né? Para nossas crianças, porque tem bastante. Né? Para os nossos jovens, né? Que acreditar é possível, sonhar é possível. Acho que é isso. Então, é isso aí, Sérgio. É saber o que é ser quilombola? É tudo isso. É tudo isso. É família, é união, é coletivo. Uhum. Né? É essa esperança que a gente não deixa apagar. Uhum. É sonhos realizados. É isso. Com, com, com. É isso. Vem, entre livre ou dará. Hum. 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 Tchau, tchau.